O lançamento foi na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão e iniciou com uma celebração ecumênica presidida pelo Bispo Diocesano Dom Edgar Hértil e pelo Pastor Ildo Franz, com celebrada por demais padres e pastores. A proposta da campanha da fraternidade é justamente essa, a aliança entre CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil juntamente com o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É a quinta edição já, em 2021, e tem sido um marco para a Igreja do Brasil, inclusive com o apoio do Papa Francisco e de todas as autoridades da Igreja. Sempre que pessoas se unem para o anúncio do Evangelho, não são pessoas que ganham, mas o Reino de Deus ganha. Obviamente, se o Reino de Deus ganha, também as pessoas que compõem o Reino de Deus, elas são somadas a isso. E quando nós nos unimos na evangelização, com toda certeza nós somos mais fortes. A campanha da Fraternidade 2021 tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Talvez a palavra-chave desta campanha é o diálogo. O diálogo ecumênico, o diálogo eclesial, mas que é um diálogo bíblico. É olhar o modo como Jesus dialogava, como Jesus se dirigia às multidões, e aquilo que era central nas palavras de Jesus. Após a missa, foi celebrada uma mesa redonda com a participação de diversas lideranças religiosas. Esse é o grande objetivo do projeto da Campanha da Fraternidade 2021. Levar a uma experiência de diálogo, que as pessoas possam dialogar mais, proximidade, que as pessoas possam ficar mais próximas ao invés de dividir, e que esta proximidade e esta unidade gere amor e paz entre as pessoas. Legenda Adriana Zanotto